Pessoal, tivemos uma vitória importantíssima aqui na Câmara Federal agora. O governo Bolsonaro tentou emplacar aqui a tal lei antiterrorista para poder perseguir os movimentos sociais, perseguir o povo brasileiro e a democracia. E foi derrotado, não tem regime de urgência, esse projeto não vai ser votado aqui. O plenário do Congresso Nacional disse, ditadura nunca mais. Mais uma derrota do Bolsonaro e do bolsonarismo. Essa é para comemorar, viu? E agora nós vamos enterrar a PEC 32 também, aquela que desmonta o serviço público. O governo Bolsonaro vai acabando, ele sim vai se desmanchando. E as vitórias nós vamos começando a obtê-las na Câmara Federal. Sempre na luta, pessoal. Um grande abraço. Fora Bolsonaro, ditadura nunca mais. Então, se eu for a espera passar a Tina��. Então, ele só vai se dar até. E eu vou te dar um dia. É, eu vou te dar o impacto.